Por que as girafas existem? Isso é, se é que elas existem mesmo, né? Os romanos ficaram bastante confusos quando viram uma girafa pela primeira vez. O bicho foi trazido do Egito pelo então imperador Júlio César, possivelmente um presente de Cleópatra para o seu amante. Os romanos acharam que a girafa era um tipo de camelo, só que mais alto e com manchas de leopardo. Daí os romanos então batizaram o animal de camelopardo, mistura de camelo com leopardo. Criativo. Aliás, quando Carlos Lineus, o pai dos nomes científicos, o nosso Lineuzinho, foi batizar a girafa com um nome científico, ele lembrou dessa história e a batizou de Girafa Camelo Pardales. Já os chineses do século XV acreditavam que a girafa era na verdade um quilin, uma figura mitológica conhecida popularmente como unicórnio chinês. Olha, eu acho que não dá pra julgar a confusão dos romanos e a fantasia dos chineses. As girafas são mesmo animais fantásticos. Pra alguns, até fantasiosos. Existe uma teoria da conspiração que defende que girafas não existem. Pessoas se questionam, por exemplo, como pode unicórnios serem falsos e as girafas serem reais. É, afinal, o que é mais provável? Um cavalo de chifre ou um leopardo alce-camelo com um pescoço de 3 metros? As girafas seriam hologramas, ou robôs construídos pelo governo dos Estados Unidos para fins de espionagem e arrecadação de dinheiros zoológicos. Tem até camiseta com estampa dizendo que girafas não existem. É difícil saber se isso é só um meme ou se as pessoas realmente acreditam que girafas não existem. O que mais tem nesse mundo é maluco com medo de cair da borda da terra plana, não é mesmo? Mas olha, pensando bem, um leopardo alce-camelo com um pescoço de 3 metros realmente não faz o menor sentido. E faz ainda menos sentido quando a gente olha para todos os potenciais problemas de saúde que uma girafa deveria enfrentar. Os estragos não são poucos, não. E eles acontecem em diferentes estruturas do organismo. Thomas Merton, um escritor francês do século XX, dizia que a distância mais longa é aquela entre a cabeça e o coração. Merton poderia estar se referindo à distância entre a razão e a emoção. Ou poderia estar falando de girafas. O sistema circulatório das girafas é todo modificado para o sangue sair do coração e chegar de forma segura lá em cima, na cabeça das girafas. E para isso acontecer, a pressão arterial das girafas é altíssima, cerca de duas vezes maior que a pressão arterial média dos outros mamíferos. A pressão alta está associada à morte de mais de 7 milhões de pessoas a cada ano. É o fator de risco que mais mata no mundo. Para nós, meros humanos, pressão alta está associada a infarto, derrame cerebral, insuficiência renal, cegueira e trombose, por exemplo. Ninguém melhor para explicar essa história que o maior divulgador científico do Brasil, doutor Drauzio Varela. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. Com uma pressão arterial altíssima, as girafas deveriam sofrer com todos esses problemas. Bom, pelo menos na teoria. Além disso, as girafas têm bastante dificuldade para se levantar. Confira comigo no replay! Nessa situação, ter um sono profundo é praticamente uma sentença de morte. Ainda mais quando você é a presa do predador mais famoso do mundo. Ok, eu tô começando a achar que essa ideia de que girafas são hologramas ou robôs espiões não é tão maluca assim. Cá entre nós, com todos esses problemas, a existência das girafas não faz o menor sentido. Mas a verdade é que na natureza, as coisas só fazem sentido quando a gente olha pra elas à luz da teoria da evolução. Quando se quer entender a história evolutiva de um ser vivo, um bom começo é fazer aquela típica pergunta de cidadezinha do interior. Se é parente de quem, meu filho? Análises de DNA mais recentes confirmaram algo que os cientistas há muito tempo já desconfiavam. Não existe uma, mas sim quatro espécies diferentes de girafas. Essas quatro espécies de girafas formam a família Girafide, que conta com mais um membro, o Ocapi. Esse bicho aí que parece ter cara de girafa, tronco de alce e pernas de zebra. Sim, a natureza às vezes parece que misturou LSD com Zolpidem. A família das girafas faz parte de um grande grupo de mamíferos chamados de Cetartiodactylus, que inclui também as famílias das vacas, dos porcos, dos cervos, dos hipopótamos, das baleias, dos golfinhos e vejam só, dos camelos. Pois é, os romanos não estavam tão errados assim. Mas os camelos são primos bem, bem distantes das girafas. A família das girafas tem um parentesco mais próximo mesmo é com os ruminantes, como cervos e bovídeos. O que os cientistas fazem é olhar para essas relações de parentesco para tentar entender esse paradoxo que é a existência das girafas. Vamos lá. Em 2019, os cientistas sequenciaram todo o material genético dos mamíferos ruminantes, incluindo das girafas, do ocap, da vaca e da cabra. E aí, os cientistas compararam o material genético desses bichos para ver o que a girafa tinha de diferente. Os cientistas acharam um gene que é super diferentão nas girafas. É o gene FGFRL1. Basicamente, esse gene produz proteínas que controlam as funções das células do corpo animal. Nas girafas, esse gene tem mutações que fazem com que as paredes do coração e dos vasos sanguíneos sejam mais espessas, mas sem interferir na mobilidade desses órgãos. E assim, o sistema circulatório das girafas consegue suportar uma alta pressão sem a perda de função e sem a formação de coágulos. Para confirmar essa hipótese, os cientistas criaram ratos que tinham as mesmas mutações que as girafas nesse gene. Os cientistas, então, tentaram induzir pressão alta nesses ratinhos para ver o que acontecia. Mas algo inesperado aconteceu. Os cientistas não conseguiram de jeito nenhum aumentar a pressão dos ratinhos com gene de girafa. Os cientistas ainda não sabem explicar o porquê. Mas acreditam que o estudo desse gene pode ser um caminho para a gente descobrir uma nova maneira de combater a pressão alta. Os cientistas também descobriram que as girafas têm mutações em genes que controlam o ritmo biológico. Lembra que dormir numa região vigiada por leões não é uma boa ideia? Pois então, as girafas dormem só uns 40 minutinhos por dia. E nem é tudo de uma vez. Elas dividem esses 40 minutos de sono em cochilos de 5 ou 10 minutos. Os cientistas também encontraram mutações em genes ligados ao olfato e à visão. Ao que parece, as girafas têm uma visão bem melhor que a média dos ruminantes. Mas, em compensação, perderam um pouco do olfato. Essas diferenças genéticas entre as girafas e os parentes mais próximos delas ajudam a explicar como as girafas existem e como elas driblaram os problemas causados pela pressão alta. Mas, sei lá, não era mais fácil simplesmente não ter um pescoço tão comprido assim? Por que as girafas ficaram com um pescoço tão longo? A resposta é óbvia. Essa eu aprendi na escola. É aquele exemplo clássico de seleção natural. As girafas usam esse pescoço grandão para alcançar as folhas que ficam na copa das árvores mais altas. As girafas são um bom exemplo de que, na natureza, nem tudo é tão óbvio quanto parece. Darwin usou as girafas como um clássico exemplo de como funciona a seleção natural. Segundo Darwin, em meio às girafoides de pescoço curto surgiu uma população de girafoides pescoçudas que conseguia alcançar folhas de árvores mais altas o que lhes dava uma vantagem sobre as girafoides e outros ruminantes de pescoço mais curto especialmente durante épocas de seca e escassez de alimentos. Com essa vantagem, girafoides pescoçudas sobreviviam e se reproduziam mais transmitindo essa característica para os seus descendentes. Gradualmente, foram surgindo populações de girafoides cada vez mais pescoçudas chegando até as girafas que conhecemos hoje. Uma ideia fantástica concebida por Darwin que por mais de 100 anos ninguém ousou questionar. Mas na ciência, grandes ideias estão aí para serem questionadas. Com novos fósseis de girafoides e novos dados sobre o comportamento das girafas os cientistas começaram a perceber que algumas peças não se encaixavam na explicação dada por Darwin. Por exemplo, durante o período seco em que há maior escassez de alimentos na África as girafas preferem se alimentar de folhas de arbustos e árvores menores. Isso porque as folhas de árvores mais altas só se tornam nutritivas no período chuvoso. Então, ter um pescoção não parece ser lá uma grande vantagem quando a questão é obter alimentos em períodos de escassez. Mas se a questão não é o acesso às árvores mais altas por que as girafas desenvolveram pescoços tão longos? Para responder essa pergunta a gente pode novamente olhar para os parentes mais próximos das girafas. Como a gente disse, as girafas são ruminantes que têm como uma de suas marcas registradas a cabeçada. Dentre os ruminantes é comum que os machos entrem literalmente de cabeça em duelos para disputar a atenção das fêmeas. Os vencedores desses duelos têm mais chances de se reproduzir e de transmitir os seus genes para a próxima geração. Esse não é um comportamento exclusivo dos ruminantes mas é bem comum dentro desse grupo. Esses bichos aí, por exemplo, são chamados de antilocarpos e são parentes bem próximos das girafas. Fósseis de girafoides indicam que os ancestrais das girafas também entravam de cabeça em combates violentos. Os ossos do crânio e do pescoço desses bichos eram super grossos e resistentes. Esses fósseis foram descobertos recentemente e são de um girafoide que viveu na China há cerca de 17 milhões de anos. Esse bicho tinha uma espécie de capacete na ponta da cabeça. E os cientistas acreditam que esse bicho tinha a cabeçada mais violenta dentre todos os ruminantes. Bom, você já deve imaginar onde essa história vai parar. Sim, machos de girafas brigam por fêmeas dando cabeçadas e pescoçadas super violentas umas nas outras. Isso ainda não é um consenso entre os cientistas. Mas todos esses dados novos têm nos levado a acreditar que o que deu início à seleção natural de girafas com pescoços mais compridos não foi a disputa por comida, mas sim a disputa por fêmeas. E que o acesso a folhas de árvores mais altas foi só um bônus que veio depois. Toda a vida no planeta Terra é composta por seres que são girafas e seres que não são girafas. Para nossa sorte, girafas existem. E temos excelentes explicações científicas do porquê e como elas existem. Mas não sabemos por mais quanto tempo elas vão existir. Em 2016, as girafas entraram na lista oficial de espécies vulneráveis à extinção. É que nos últimos 35 anos, mais da metade das girafas desapareceram do nosso planeta. Eram mais de 150 mil girafas e hoje são só 68 mil. As principais causas desse desaparecimento são a caça e a perda de habitat para a expansão de áreas agrícolas, de mineração e de guerras civis. E para piorar, a gente sabe muito pouco sobre o comportamento desses bichos. É que em comparação a outros mamíferos africanos, como elefantes e leões, as girafas são bem menos estudadas, o que dificulta definir estratégias eficientes de conservação desses bichos. Então, está mais do que na hora de seguir os passos dos ancestrais da girafa e entrar de cabeça no estudo e na conservação desses animais. Seja para finalmente descobrirmos se Darwin estava mesmo errado sobre a evolução das girafas. Seja para descobrir a chave para combater a pressão alta que está associada às doenças que mais matam pessoas no mundo. Ou simplesmente para garantir que as futuras gerações possam contemplar a existência das girafas e, quem sabe, perceber que numa escala de tempo geológico de milhões de anos é sempre um privilégio existir e compartilhar um planeta com as mais deslumbrantes formas de vida. quem gastou um tempão pesquisando e redigindo o roteiro do vídeo que você acabou de ver foi esse cara aí, o Everton. O Everton fez graduação em Biologia e mestrado em Biologia Evolutiva na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente, ele faz doutorado em Ecologia e Conservação na Universidade Federal do Paraná. Assim como Carl Sagan, sua maior inspiração, ele também acha que a ciência é muito mais que um amontoado de conhecimentos. A ciência é uma maneira de pensar. E o Everton também compartilha um pouco dessa maneira de pensar lá no Instagram dele. Está aí, ó. Arroba o Everton Biul. Cola lá com ele que não tem erro. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Flávio que manda uma mensagem para a esposa dele, a Kátia. Eu e Kátia estamos juntos há 21 anos. Eu fã incondicionado dessa pessoa amorosa, atenciosa, corajosa e inteligente. Temos uma misturinha chamada Luiz, uma homenagem a outros Luizes que encantaram o nosso Brasil. Com destaque para Luiz Gama, Luiz Inácio Lula da Silva. Estar no mundo é um imenso desafio. Estar no mundo com eles é um imenso desafio gratificante. Valeu, gente. Beijo. E aí